Olá, pessoal! A polêmica continua com a nova reforma, as novas propostas do governo para a reforma da Previdência com a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Bom, veja aqui no G1, no site do G1, o título. Veja os principais pontos da nova versão da proposta do governo para a reforma da Previdência. O governo apresentou, nesta quarta-feira, dia 22, a nova versão da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer ofereceu um jantar no Palácio da Alvorada, em Brasília, para os deputados da base aliada, em uma ação para tentar garantir o apoio à aprovação do novo projeto. A proposta inicial, encaminhada pelo Palácio do Planalto ao Congresso, já havia tido alterações sugeridas pelo relator da Comissão Especial sobre o assunto, na Câmara dos Deputados, Arthur Maia, do PS Bahia, em abrigo. As novas mudanças em discussão ainda não estão valendo, pois precisa passar por votações no Congresso. Por se tratar de uma mudança na Constituição, precisa receber o aval de pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação da Câmara e depois os dois turnos no Senado. A nova versão apresenta regras mais rígidas de aposentadoria para o servidor público, na comparação com os outros trabalhadores. Veja quais pontos foram mantidos e quais foram alterados na proposta a ser analisada. Hoje, a soma da idade e o tempo de contribuição deve ser de 85 para homens e 95 para homens. A proposta de mudança original do governo é de 65 anos, homens e mulheres. A nova proposta é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens no futuro. A nova proposta é de 62 anos para mulheres e 65 anos para o futuro, que mantém. Tempo mínimo de contribuição 15 anos, 25 anos para mulheres, 25 anos para homens e 15 anos setor privado e 25 anos para servidores. Tempo mínimo de contribuição aposentadoria integral. A soma da idade e tempo de contribuição deve ser de 85 anos para mulheres e 95 anos para homens. No caso, 49 na proposta de mudança original e 40 na proposta do relator. E na nova proposta permanece os 40 anos. Na regra de transição, entrega a regra mulheres a partir de 45, entram na regra, mulheres a partir de 45 anos e homens a partir de 50. Na idade mínima para entrega, para entrar na regra, é progressiva, começando com mulheres a partir de 53 anos e homens a partir de 55. Na nova proposta, a idade mínima para entrar na regra, é progressiva, começa com mulheres com 53 e homens a partir de 55. Aposentadoria rural. Idade mínima é de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 15 anos de contribuição. A idade mínima é de 65 anos para homens e 25 anos para mulheres de contribuição. Na idade mínima, a idade mínima permanece de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 15 anos de contribuição. O benefício de prestação continuada. Vinculação ao salário mínimo com idade mínima de 65 anos. Desvinculação ao salário mínimo com idade de 70 anos. Mantida a vinculação ao salário mínimo com idade mínima de 65 anos. E na mesma proposta, na nova proposta agora, mantida a vinculação do salário mínimo. Os seguidores públicos. Há um regime próprio e separado da previdência dos trabalhadores privados. Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres 25 anos de contribuição. 62 anos para mulheres e 65 anos para homens no futuro, com exceção para os professores, que é 60 anos, e policiais, que é 55, na regra de transição específica. Na nova proposta, permanece 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com exceção professores, que é 60 anos, e policiais, que é 55, 25 anos de contribuição na regra de transição mais rígida, a partir dos 55 para homens e 65 para mulheres e 60 para homens. Desculpa aí que eu estou um pouco, com a garganta um pouco problemática.